Pessoal, eu estou aqui no Congresso Nacional, a Câmara Federal, está ali o Paulo Teixeira, o Fontana e nós estamos aqui num espaço muito interessante, esse aqui vocês conhecem né, Albert Einstein O problema que minha mente formulou foi respondido no luminoso céu do Brasil O Einstein disse isso em 1925 Mas antes do Einstein, né Paulo Teixeira, vamos mostrar para o pessoal aqui, o Isaac Newton O Isaac Newton fazia suas formulações ainda através da mecânica Mas ele sabia de algumas coisas interessantes, olha aí que ele vai formulando a mecânica dele Já lá para 1686, 1704 ele fez o livro de ótica Naquela época ele já sabia que a Terra era redonda Mas veja bem, já estão me dizendo aqui que o Olavo de Carvalho vai brigar Mas vamos ver o Einstein continuando agora com a sua teoria da relatividade A teoria da relatividade mudou a forma como compreendemos o universo E teve sua comprovação no luminoso céu do Brasil como nós já vimos Mas vamos ver o Einstein aqui, em 1905 publicou 5 importantes artigos que ele funcionou na física Este ano ficou conhecido com homens miráveis Estão ali as fórmulas do Einstein Que parecem complicadas, mas não são tanto não E vai olhando aí, que o Einstein vai descobrindo Está ele aqui, olha Adivinha quem perseguiu o Einstein? Com a chegada de Hitler ao poder, perseguido pelo nazismo Em 1933, renuncia a cidadania alemã e se muda para os Estados Unidos Fez então em 1915 a sua teoria da relatividade E olha que surpresa Um sol redondo Uma terra redonda Pessoal, deu para ver por que nós somos no Congresso Nacional Aqui tem deputados que acredito que a terra é plana Tem deputados que acredito no guru que acredito que a terra é plana E tem um presidente que é Bolsonaro Que acredita em tudo, menos no ser humano É ou não é? Rogério, talvez no céu do Brasil surgiu um outro cientista agora Olavo de Carvalho Que ele contraria toda a teoria E descobre que a terra seja plana Talvez nós estejamos vivendo o Brasil O surgimento de um outro gênio para a humanidade Chamado Olavo de Carvalho Que orienta o presidente da república Contando lá no Rio Grande do Sul, a terra é redonda, Rogério Rogério, a terra é redonda lá também Realmente, a gente tem que levar com bom humor E até foi interessante quando tu propuseste esse vídeo Porque sem um pouco de bom humor Não dá para resistir a tanta bobagem Mas o futuro é que o país está sendo dirigido por essas pessoas E olha o que está acontecendo com a economia E o Brasil está derretendo E o presidente está dando terra para o mundo E todas essas coisas Então vamos convidar as pessoas a aproveitar dia 14 Todo mundo participando da Grêmio Geral E Lula livre E por lá, vamos trazer a Joyce Halseman aqui Alexandre Frota Vamos mostrar aqui que a terra é redonda Às vezes abre a cabeça a exposição aqui na Câmara Um grande abraço